Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai ficar ou vai sair da minha vida? Vamos ver pessoal? Obrigado por vocês fazerem parte do nosso canal Enigma do Oriente. Essa pessoa que você vai pensar aí, vai ficar ou vai sair da sua vida? Mentaliza pessoal, traga a energia dessa pessoa pra cá. Tá? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem ativado o sininho, tem participado do nosso canal, gente. Muito obrigado aí, tá? Gratidão total a vocês que fazem do nosso canal um sucesso. Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Simples assim. Vamos ver se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Traz a energia dessa pessoa pra cá, hein? Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, e especialidades na área amorosa também, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal, ó, da coruja. Vamos ver se essa pessoa fica ou sai da sua vida, gente. Vai ficar ou vai embora? Não pode ficar no meio termo, né pessoal? Bom, deixe no comentário se você tá gostando do canal. Fale aí se você quer live no canal. Venha participar, vem interagir. Diga a cidade, o país, o estado, aonde você mora. Fala o seu nomezinho. Deixe no comentário aí. Bom, as quatro opções estão feitas, tá pessoal? Você tem quatro opções e agora você vai escolher uma das quatro. Se fica ou se sai da sua vida essa pessoa. Opção número um, baralhinho azul. Opção número dois, o baralhinho branco. Opção número três, o baralhinho roxo. Opção número quatro, o baralhinho marrom. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir conexão aí. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão cumprido, tá pessoal? Porque aqui são tiragens rápidas e objetivas. Pra quem escolheu a opção número um, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa vai ficar ou vai sair da sua vida. Mentaliza essa pessoa aí. Vamos ver. Sobre a pessoa que você pensou, hein pessoal? Canal Enigma do Oriente. Bom, pra você que escolheu a opção número um aqui, o baralhinho azul claro. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Essa pessoa já não está na sua vida, né? Vocês terminaram aí, houve esse bloqueio. Houve esse afastamento, houve essa finalização aí, tá? Só que essa pessoa é uma pessoa que eu posso afirmar pra você que ela vai voltar pros teus caminhos sim. Vai ter uma grande mudança nesse desgaste todo que houve entre vocês. E eu vejo sorte no caminho de vocês. Ou seja, essa pessoa vai se comunicar com você ainda. Porque tem sentimento por você. Porque sabe que você é uma pessoa que pode, que essa pessoa pode ter confiança. Sabe da sua alegria, sabe da sua felicidade, sabe da sua integridade. Com isso, eu vejo aqui uma segurança, uma estabilidade pra essa pessoa. Essa pessoa aqui do montinho número um, essa pessoa fica na sua vida. E ela volta, tá? Pode esperar que ela volta. Não acabou isso aqui. Claro que é uma energia pra maioria das pessoas. Que como eu já falei, não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp está aqui. É o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de feitiço, tá bom? Opção número dois, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai ficar na sua vida ou vai sair, tá? Canal Enigma do Oriente, hein? Mentaliza a pessoa, por favor. Se a pessoa fica ou sai da sua vida. Vamos ver? A pessoa em que você pensou, hein? Bom, pessoal, pra quem escolheu aqui a opção número dois, essa pessoa é uma pessoa que eu vejo que vocês também estão brigados, afastados. É uma pessoa que te deixa um pouco insegura. Mas essa pessoa é uma pessoa que ela tem medo de te perder. Tem sentimento por você, sim. Não fala. Isso traz um desgaste. Essa pessoa e você não estão mais juntos. Houve um afastamento. Houve um término realmente nessa relação aí. Mas aqui, gente, existe amor também. E é um amor que já está enraizado. Você não consegue esquecer essa pessoa. E essa pessoa também não consegue te esquecer, tá? Eu vejo aqui sorte pra esse relacionamento voltar a acontecer. Eu vejo que vocês vão se encontrar novamente ainda. Porque aqui também ainda existem sentimentos, tá? Essa pessoa e você não estão mais juntos. Houve uma finalização. Pra quem está junto, tá o caminho que tá muito complicado. Muito desgaste. Muitas brigas. Só que o lado bom dessa situação aqui é que isso vai se resolver. E a maioria das pessoas aqui vão voltar, sim, a se falar. E voltar a ter um tipo de relacionamento. É uma energia pra maioria das pessoas. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Promoção por tempo limitado. Onde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3. O baralhinho em roxo, pessoal. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Pra quem mentalizou baralhinho em roxo, mentalizou uma pessoa. Vamos ver se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Canal Enigma do Oriente, hein? Pra você, no baralhinho em roxo, que pensou aqui em uma pessoa. Opção número 3. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Apesar do bloqueio, essa pessoa tem sentimento por você, tá? Apesar de não demonstrar. Apesar de ser uma pessoa fechada. Uma pessoa que fala pouco de si. Essa pessoa já tem sentimento enraizado por você. É uma pessoa que muitas vezes ela age com imaturidade. Mas tem sentimentos por você, sim. E essa pessoa vai te procurar pra tirar essa tristeza que ela está sentindo, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa aqui, gente, e você, vão ter a oportunidade de conversar ainda. Os caminhos estão abertos. Essa pessoa te vigia. Essa pessoa tem desejo por você. É uma pessoa que tem sentimento por você ainda. Esse sofrimento, esse sacrifício vai sair. Ou seja, pessoal, essa pessoa aqui fica na sua vida também. Pra quem escolheu o montinho número 3. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Em especialidade na área amorosa, tá bom? Opção número 4. Baralhinho marrom. Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Vamos ver? Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Canal Enigma do Oriente. Pra quem escolheu a opção número 4, hein? Se essa pessoa fica ou sai da sua vida. Traga energia dessa pessoa pra cá, hein, pessoal? Pra você, no baralhinho número 4, a mesma coisa. Incrível, né? Muito parecido. Você não está com essa pessoa que você mentalizou. Vocês brigaram. Com isso houve um bloqueio. Muitas pessoas não estão nem se falando aqui. A maioria. Mas existe o amor, gente. Existe a ligação espiritual. Essa pessoa vai te mandar mensagem ainda. Vai se reaproximar, sim. Porque ela sente a sua falta. Vocês tiveram uma história. A maioria das pessoas aqui já teve uma história com essa pessoa. E essa pessoa volta. É rápido? Não é rápido. Por quê? A carta do navio não é uma carta rápida. Mas essa pessoa vai retornar, sim, pros teus caminhos também. Ou seja, essa pessoa fica no seu caminho. Mesmo você achando que não, pela demora, por tudo isso, essa pessoa vai voltar pra sua vida, sim. Claro que não tem como combinar com todo mundo. Por isso, a importância de você fazer uma consulta particular. WhatsApp, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Gratidão a todos. Gratidão a todos que faz do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso. Gratidão a todos vocês. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal.